Foi pura sorte te conhecendo esse domingo E esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você sambando em lugar algum Só no domingo E esse domingo foi tão lindo Puro calor e eu ligado em você Até seguir no Instagram Pra saber qual vai ser antes de me envolver Já deixei tudo claro Eu sou complicado, Eduardo E ainda tenho a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Eu vou fazer que tu já aprende daí É assim Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apego e não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta pra não se perder Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apego A gente brinca de se apego e não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Eu peço com você Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo E esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você sambando em lugar algum Só no domingo E esse domingo E esse domingo foi tão lindo Puro calor e eu ligado em você Até seguir no Instagram Pra saber qual vai ser antes de me envolver Já deixei tudo claro Eu sou complicado Eu sou complicado, apegado E ainda tenho a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Vamos embora Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apego e não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta pra não se perder Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apego e não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Pra não se perder Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta Eu peço com você Na sua porta A gente brinca de se apega Nosso sol Depois não tem voto, pensa na proposta Pra não se perder, vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apega e não se solta Depois não tem voto, pensa na proposta Eu cresco com você E toma que toma que toma que toma que toma que toma Vai me dando corda, bebê Tamo junto, tamo junto Que isso, rapaziada Presta uma atenção Você é minha sexta na segunda É o meu verão em pleno inverno A minha sensata mais maluca Você é o meu céu, meu inferno É a minha mulher maravilha E eu sou seu homem de ferro A minha pimenta mais ardida Homem do jardim em meu deserto Eu gosto quando você vem Com esse olhar que nem Sabe o poder que tem Um cheiro que me faz refém Assim eu vou além Sempre fico zen E isso é sensacional Não dá pra explicar O astral que você tem Eu me sinto intocável Fico na divisa Entre o mal e o bem Não quero acordar do sonho Quero te saciar na cama Viciar o meu ouvido Você dizendo que me ama Quero te abrigar no peito Exertar o teu sorriso Me prender nos teus cabelos E viver feliz contigo Você é minha sexta na segunda É o meu verão em pleno inverno A minha sensata mais maluca Você é o meu céu, meu inferno É a minha mulher maravilha E eu sou seu homem de ferro A minha pimenta mais ardida Homem do jardim em meu deserto Eu gosto quando você vem Com esse olhar que nem Sabe o poder que tem Com o cheiro que me faz refém Assim eu vou além Sempre fico zen Fico zen E isso é sensacional Não dá pra explicar O astral que você tem Eu me sinto intocável Fico na divisa Entre o mal e o bem Não quero acordar do sonho Quero te saciar da cama Viciar o meu ouvido Você dizendo que é do cama Quero te abrigar no peito E rejeitar o teu sorriso Me prender nos teus cabelos E viver feliz contigo Se abrigar do peito, me prender nos teus cabelos e viver feliz contigo Pensa que eu não reparei, que você passou bem claro a madrugada inteira Quase nem te reconheço, revirando do avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas, algo que alimente esse ciúme sem sentido E eu observando tudo, e morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar, pra você acreditar Nada acontecer, meu amor é teu, se você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar, você vai notar enfim Eu sou teu fã, que isso? Vambora, vambora bebê! O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu tenho que provar, pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu, se você achou que nem Olha bem no meu olhar, você vai notar enfim Que dentro de mim, o amor se fez Que dentro de mim, o amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Esquece, esquece, esquece Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Eu comecei a chorar Meu amor, eu não tô mais sabendo lidar Já tinha até me dado por vencido, mas lembrei Tô me segurando, respeitando o seu tempo Só de bloquear Vambora, rapaziada que tá em casa Só na recaída Tô doido pra ter recaída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida Oi, sumida Eu comecei a chorar Meu amor, eu não tô mais sabendo lidar Já tinha até me dado por vencido, mas lembrei Que a gente prometeu cuidar da gente até o fim Tô me segurando, respeitando o seu tempo, enfim Se quiser baixar na guarda, é só desbloquear Estou esperando sua foto aparecer E pode deixar que eu puxo um assunto com você Tô doido pra ter recaída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida Tô doido pra ter recaída Tô doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida Tô doido pra ter recaída Tô doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Tô doido pra ter caída Tô doido pra ter caída Tô doido pra ter caída Doido pra falar a frase de quem quer voltar Tô sumida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Já prepara aquele churrasco aí que eu tô chegando Você já disse que me quer Toda vida é eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver sou eu Está tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser o mal Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente O nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Naturalmente Tudo pode Eu não quero ver você chorar Você chorar Deixa que o amor encontre a gente O nosso caso vai Vai eternizar Nosso caso vai Eternizar Agora vim aqui, dizer que vai lutar Dá vontade de ir, não dá pra acreditar Para de fingir que papelão Eu já me decidi, adeus, paixão O que eu posso fazer, se você não pode dar O amor que eu sonhei, sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem, com sua presença Seu tempo acabou, vai te avivência Tchau, tchau, o que eu posso fazer O amor que eu sonhei, sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem, com sua presença Seu tempo acabou, vai te avivência Para de piaça Vem ficar comigo Eu não vejo graça E ser só seu amigo Faz o que, faz o que, faz o que Se toca E nota que eu quero você Para de piaça Vem ficar comigo Eu não vejo graça E ser só seu amigo Esse lance já passou Cada hora de crescer Se toca e nota que eu quero você É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pedra de amar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor Será sempre assim Um brilho de cristal É o brilho É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Você é minha cura É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nossas forças Esse brilho de cristal Toda noite eu Usar a sobra Toda noite eu Nosso beijo na loucura Toda noite eu Bora, bora Toda noite eu Ó o pagode aí Ó o pagode aí Vamos com tudo Ih, gente Segurou o pagode? Vambora Que isso? Fui emocionado E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço, Pai, oração Abençoar Que isso, amorzinho? Quero ter você Curso o que custar Pela vida inteira Sonho com você Dona do meu lar Minha pagodeira Vou te prometer Posso até jurar A felicidade Você vai viver Você vai gozar Meu amor de verdade E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço, Pai, oração Abençoar E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço, Pai, oração Abençoar Continua o pagode Continua o pagode Quero você Pra sentir Tomar emoção Só amor Poderá dar o fim Da tristeza Do meu coração Ah, vem pra ficar E a porta está aberta Meu bem É desejo demais A paixão Já não vou esquecer De você Eu sei Te desejo Te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz E meu interior Tenho amor Para me oferecer Eu sei Eu sei Te desejo Te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz E meu interior Tenho amor Para me oferecer Essa é a cara Ajuda de vocês Vambora, vambora Pobazinhos, Paulinho Fit dance Pega eles, Paulinho Pega eles E toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Vai, Paulinho Vai, Paulinho Vambora, a gente sem contrato Vai ser tão perfeito Eu quero te curtir Eu vou aliviar Esse aperto no meu peito E vontade não dá mais Se no telefone é bom, imagine aqui bem perto Eu sei dizer o seu Sem medo de ser feliz, com o coração aberto Já me acostumei com seu ditinho De falar no telefone Vem serinhas pra me provocar Quando eu te pegar, você tá perdida Vai se arrepender do dia Eu peço, por favor, da sua paixão E quando eu sou aquele homem Um dia o seu pai, o seu amor Eu só tenho cara de brininho Vamos lá É eu Sozinho, livre pra voar E sabe outro dia a gente possa se encontrar de novo Eu Mas com você, sozinho, livre pra voar Vem no lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Com vocês, Paulinho E toma, que toma, que toma, que toma, que toma Vai, Paulinho, vai, Paulinho Dê, lê, 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 lê Lê, 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 lê Quando a gente se encontrar Paulinho você é demais Ai, bebê Vamos lá Passei a vida inteira procurando alguém Como você, nunca imaginei Que um dia eu fosse me arrepender Você tão lindo assim Tão passada essa imagem pra mim Achei que nossa história nunca pudesse Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Me entreguei de campeitei Mesmo assim você quis Pra alguém, o que aconteceu comigo eu Não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muito é tarde fatalmente Ter a outra em seu lugar Agora é geral do brinco, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou Vacilou, terminou Eu sei que um dia você vai chegar E o culpado não fui eu Eu sei que um dia você vai chegar Pedindo pra voltar A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era coisa mais comum E havia tanta indiferença em seu olhar Seu olhar Melhor assim Pra que fingir Se você já Se os meus desejos Já não me procuram mais Se na verdade pra você Eu já não sou Ninguém me tira Lógico é mentira De coração Eu só queria que você Fosse feliz Que outro consiga Te fazer o que eu Mentira Se você for aquilo lá Mentira Se você for aquilo lá Você tenha tudo aquilo que sonhou Você que tá em casa vai cantar junto com a gente, valeu? Que sonhou Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão Que me ajoelhe Te embolando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Quis chorar Pra aprender Como esquecer Você Mas vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar Pra aprender Como esquecer Como esquecer O que era a noite Já amanheceu Eu Mas nem aquele nosso amor Aquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor Não deu Até parece que não soube amar Até parece que não soube amar Não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, 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 ah Ah, desabou Vambora, vambora Meu Deus é mais É firme o dia Chama, papai Ah, ah, ah Toda vez que eu vejo você Ah, ah Sinto uma coisa diferente Ah, ah Toda vez que eu penso em você Ah, ah, ah Ai, meu Deus Tão carente Por que você não cola do meu lado Esquece que gostou do seu passado E dizer feliz Para de dizer Tá tudo errado Deixa eu logo ser seu Eduardo O resto é o destino É quem diz Vambora Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria, sorria Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o Paulinho já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Eu não sei se você sabe Mas preciso tanto te dizer Tô parando aqui pensando Onde é que anda você Será que você tá na minha? Eu sei lá o que você quer Sou teu fã de carteirinha Tudo bem, seja o que Deus quiser Mas tanto que eu te falei Falei nada Tantas vezes que eu te perdi Perdi nada E se pensa que a dona da verdade Não é nada E agora acho que é feliz Mas tá errada Pois quando a gente se ama É um show Parece que o amor da gente recomeçou E a cada dia ele aumenta Não aguenta Tanto que te esperou Mas eu deixe você E deixa só Então a cabeça dá um nó Assim não muda de assunto Porque a gente não tá junto Sei lá, são coisas do amor Tudo fica blue Eu vou te ouvir Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tudo fica blue Quando o sol se põe pra voar Abençoar mais uma vez o nosso amor Tudo fica blue Na nossa paixão flutua No universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acender o coração E o que nos faz viver É o nosso amor Só de cada amanhecer É o nosso amor E me leva até você É o nosso amor É o nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Pois tanto com sabor de mel É o nosso amor Que me leva até o céu É o nosso amor Eu sinto sua falta Vejo na TV O filme repetido Pra matar o tempo Eu devoro os livros Mas quando a saudade Sofre meu ouvido Eu sinto sua falta As vezes eu acordo Às vezes eu acordo assim Com furadão grito de mim Perdido e carente Com a ligação Querendo uma resposta Impossível não Lembrar do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração Em minha vida Feito história Fomos um casal De invejar Nós tínhamos defeitos Tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Nenhuma pontinha De saudade Se existe amor Esquece a vaidade Vejo na TV O filme repetido Pra matar o tempo Eu devoro os livros Mas quando a saudade Sofre meu ouvido Eu sinto sua falta As vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente De uma ligação Querendo uma resposta Impossível não Lembrar do nosso amor Da trajetória Pulou meu coração Em minha vida Feito história Fomos um casal De invejar Nós tínhamos defeitos Tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou não Perdido que não tenha Nenhuma pontinha De saudade Se existe amor Esquece a vaidade Vamos um casal De invejar Nós tínhamos defeitos Difícil acreditar Não acabou não Não acabou não Não acabou não Eu não tenho Você Eu não tenho Uma pontinha De saudade Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Esquece a vaidade Se eu te disser que eu não tô nem dormindo Mais uma vez Menos é mais Brasília Alô Gomes Saudade meu lindo Pra te conquistar Eu tentei Pra te namorar Eu fui Cavaleiro com você Abri a porta do carro Pra você descer Cavaleirismo Me sumiu e lente Botei nas flores Que eu te dei Na inocência De quem acredita no amor Minha paixão era pra valer Todos os meus sonhos eram com você Em matéria de amor e carinho Tava tudo certo Mas de nada você me deixou Me deixou Você me deixou Vamos Jô Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu pé O que? Você bateu ar e voou Voou, voou Para o novo amor Para o novo amor Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu pé Você bateu ar e voou Voou, voou Para o novo amor Pra te conquistar Eu tentei ser incrível Pra te namorar Eu fui Cavaleiro com você Abri a porta do carro Pra você descer Ai, 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 ai E seu poema Botei nas flores Que eu te dei Na inocência De quem acredita no amor Minha paixão Minha paixão era pra valer Todos os meus sonhos eram com você Em matéria de amor e carinho Tava tudo certo Mas de nada você me deixou Você me deixou Você me deixou Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu pé Você bateu ar e voou Voou, voou Para o novo amor Quando eu vou, que o caminho de açúcar é do seu pé, você bateu o ar de voa, voou, 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 voou. Para o novo amor Oh, 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 oh Melanço! Chamado pra cima! Opa! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que não era o bastante Mas não foi pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Achei que não era o bastante Mas não foi pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Que faça um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Só eu senti amor Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Tu faça um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Eu senti amor De achar o tempo para o nosso amor Que de nós fugiu e nunca se encontrou A árvore do tempo A árvore do tempo não nos perdoou Nosso passatempo foi só recordar Que existia tempo pra gente tentar Mas lá fora o tempo agora se fechou Será que o tempo da gente acabou? Minha companheira é solidão Minha companheira é solidão Me encontro perdido na escuridão E você não vale a brincar de se esconder Olha em minha volta e você não está Se for brincadeira melhor nem brincar Você pediu pra dar o tempo E eu não quis acreditar Aqui, aqui Fudeu Por um momento Você pode me ajudar Se ainda existe um sentimento Não brinca com ferro de não Jamais Você nem sabe que aqui dentro Tu mandas no meu coração Você pediu pra dar o tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me ajudar Se ainda existe um sentimento Não brinca assim comigo não Você nem sabe que aqui dentro, amor Tu mandas no meu coração Tu mandas no meu coração Tu mandas no meu coração Tô bandas no meu coração Tô bandas no meu coração Deixa tudo como tá Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa água, esse fim de tarde Toda essa vontade de você Esse sorrisinho no seu cara eu sei O que é mais gostoso de encontrar alguém Te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta e invade deles, é tudo assim Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso de encontrar alguém Te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta e invade deles, é tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante E a vontade sincera de te ver Chegar, querer ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar O sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim Meu amor é tão ruim Deixa eu ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão De prazer Mas por que Não fico um pouco mais aqui Já tá raiando o dia Mas não tem hora Pra gente se ouvir Quero de novo Sentir seu gosto No seu ouvido Falar besteira Te levar além do céu Me dá sua mão Vem sentir meu corpo Olha o que esse seu beijo me faz Fica só um pouco mais Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem o dom Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim Meu amor Fica um pouco mais Aqui O teu choro já não toca Bora, bundão Meu bandolim Diz que minha voz sufoca Velho Teu violão Abrocharam-se as cordas E assim desafina E pobre nas dimas Da nossa canção Se hoje somos fora Morta, metais E surgina Fechada a cortina Fazer o salão do zão Se o mundo não se toca mais E o seu brilho do sal Se acabou o gato Vai bebê! Se a gente nota Uma só nota Já nos esforça E o show é da razão Nós iremos achar o tom O acorde correndo o som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Sem tirar o pé do chão Coladinho Para não fazer muita coisa Olha o povo pedindo, bicho Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz Acabou vai se admirar Nosso amor vai continuar Nosso amor vai continuar Destemperou, perdeu o sal e desabou O temporal foi tanta dor, foi tanto mal, mal Começou ponto final e o nosso amor Foi de sabor total, destemperou Destemperou, perdeu o sal e desabou O temporal foi tanta dor, foi tanto mal, mal Começou ponto final e o nosso amor Foi de sabor total Vai me aconselhar, quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim? Quem vai massajear? Quem vai flambar com pudim? Pra enfeitar nossa geladeira Vai fazer um arroz Vai me aconselhar Quem vai saber depois? Quem vai acender a nossa fogueira? Quem vai cuidar de mim? Quem vai massajear? Quem vai flambar com pudim? Pra enfeitar nossa geladeira Eu queria você de casa Eu queria você de casa, vambora Ai, 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 ai E se você soubesse a falta que me faz? Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto a gente se ama Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz? Ai, ai, ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto a gente se ama Quem vai fazer o arroz? Quem vai me aconselhar? Quem vai saber depois? Quem acender a nossa fogueira? Quem vai tentar a minha vida? Quem vai me arroz? Quem vai vazajear? Te amo, tá bom? Vai flambar com podia Pra enfeitar nossa geladeira Alano? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Hum... Se você soubesse a falta que me faz? Ai, ai, а Ai, 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 esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 de uma vez por todas saberia o quanto a gente se ama Ai, 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 se você soubesse, se você soubesse, ai meu bebezinho Ai, 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 esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 de uma vez por todas saberia o quanto a gente se ama Que sempre foi seu Veste as minhas roupas pra dormir no frio Lembra no altar que me prometeu Que seria eterno, historinha difícil na cabeça Hoje eu pensei na gente o dia inteiro Até chorei, lembrando no chuveiro De quando beijei você Pela primeira vez Eu tô ligado em modo avião Porque mais ninguém tocou meu coração Do jeito que tem que ser Hoje fez mais um mês sem o seu amor Sem o seu amor Sem saída Sem sentir sabor Sem perspectiva Sem calor Sem ser a cor Sem ar Sem os anel Sem sorriso Sem o meu troféu Sem motivo Sem olhar pro céu Sem carinho Sem luar de mel Sem limpar Vambora! Volta pro lugar Que sempre foi seu Veste as minhas roupas pra dormir no frio Lembra, 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 lembra Lembra, 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 lembra Lembra no altar Que me prometeu Segue nesse fai Que seria eterno E me daria Jason, vem cá Ainda Ainda Procuro um jeito De ter o seu nome Nas minhas lembranças Eu quero Eu quero Tirar do meu peito Essa dor que mata A minha esperança Eu preciso ver o seu olhar Brilhar pra mim Brilhar pra mim Não aguento mais Não aguento mais Essa dor sem fim O meu sonho é ver você voltar Voltar de vez Só pra reparar O que a solidão me fez Vambora! Ah, fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Mais uma vez, meu bebê Ah, fica comigo Amor tão lindo Faz outra vez Ah, fica comigo Fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Mais uma vez Ah, fica comigo Amor tão lindo Mais outra vez Será que eu tô feliz? É isso aí Me deu vontade Me deu vontade De pular de um avião Mesmo tendo medo Foi sua voz Foi sua voz De pular de um avião Por diário Por diário Por diário Por diário Te pular de um avião Vejo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Porradão Pode pedir E não tenha sorte fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porradão no coração Que bate forte Que bate forte Balança de um jeito tão acelerado E só não me for porque tem sorte Esse é dos nossos Solto demais Um jeito tão acelerado E só não me for porque tem sorte Que tá muito, muito apaixonado Pode ficar aí nesse dói? O dói é teu, o dói é teu E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha brilhar E ela pra valer O amor se fortalece Não fiz vou merecer A dor que me entristece E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha brilhar Só quero meu lugar Nas asas dessa ilusão Que tanto me fez chorar Dentro do meu ser Dentro do meu ser Arde uma paixão Arde uma paixão Fogo de saudade Invade o coração Você percebeu Você percebeu Que o amor chegou Sem nem mais porquê A luz se apagou E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha brilhar Que o novo sol venha brilhar Quem ama pra valer O amor se fortalece Não fiz vou merecer A dor que me entristece Vai dizer E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha brilhar Só quero meu lugar Nas asas dessa ilusão Que tanto me fez chorar Que tanto me fez Que tanto me fez chorar Tanto me fez Que tanto me fez chorar Eu tentei Mas não deu pra ficar Sem você Me enjoei de tentar Me cansei De querer encontrar Um amor pra sumir Vambora, Menuzema! Eu tentei Mas não deu pra ficar Sem você Me enjoei de esperar Me cansei De querer encontrar Um amor pra sumir Seu lugar É muito louco Mas se o amor Me deixa louca É só beijar sua boca Que eu entro no cio Me arrepio Me arrepio E o pior É que você não sabe Que eu sempre te amei Pra falar a verdade Eu também Vem vencer Quantas vezes sonhei Juntar teu corpo Meu corpo Não corra Não corra, amor Só vem Se tiver acompanhado Esquece-me Se tiver Se tiver hora marcada Se tiver hora marcada O anjo Pra mim É impossível É impossível duvidar Você é Você é minha alma gêmea Mentira Mentira Mesmo tipo brincadeira Nem que eu fique Nem que eu fique na mira Certeira da desilusão Sonhar Sonhar nunca foi vão E você E você é meu sonho Predileto Pois saiba que quando estou quento Estou com certeza viajando E segurando a sua mão E segurando a sua mão Vai dozão Pois saiba que quando estou quento Estou com certeza viajando E segurando o dozão Pagode, pagode, pagode Transforma em verdade Esse meu dor de sonhar Me dê a sua mão e vamos viajar Então mente pra mim Eu quero acreditar Eu quero te olhar E não te desejar Transforma em verdade Esse meu dor de sonhar Me dê a sua mão e vamos viajar Eu quero te olhar Eu quero te olhar E não te desejar Então mente pra mim Eu quero acreditar Diz que me ama Tudo bem, vai ser melhor só Tive que ser assim Que passando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Demorei pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida Pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Talvez a gente se prendeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor o final Melhor assim Você também Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor o final Melhor assim Melhor o final 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 Ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não É só a vida Pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto bom sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim Melhor eu ir, tchau Melhor eu ir, melhor eu ir Melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, pedir meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora E eu vou ligar nos foros até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Pode Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem igual a qualquer homem Demorou pra levantar da cama Se arrumou de pressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já demorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos a tomar café Me enganou por menos de um segundo Num beijo gelado pra se despedir O silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som O silêncio de Japão Foi saindo do gol Ao te ver E eu sei Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, pedir meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar nos foros até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Vou viver com você E eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a tua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Eu vou te dar uma caixinha com anel Perdoar as estrelas que voltei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Meu grande amor é você Eu vou te dar uma caixinha com anel Eu vou te dar uma caixinha com anel Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Vamos lá Hoje eu acordei pensando em você Não sei por que Talvez seja besteira Eu vou te dar uma caixinha com anel 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 E escorregando daqui e dali, malandriando eu vivo em si E no sufoco da vida, pô, eu te aprendi E na palma da mão, vamos lá Vou, eu vou por aí, sempre por aí Esse mundo é meu, menos é mais E onde quer que eu vá, em qualquer lugar Malandro sou eu, é por isso que eu disse que vou Vou, eu vou, sempre por aí Esse mundo é meu, esse mundo é meu E onde quer que eu vá, em qualquer lugar Malandro sou eu, é por isso que eu disse que vou Só abato, cada do menos é mais, vamos Qual prazer, valeu rapaziada Deus abençoe vocês, ilumine, tá? Nessa caminhada, nessa estrada aí, todos os músicos aí, parabéns, tá? Pra você que gosta do menos é mais, já sabe como é que é esse bloco Já sabe como é que é esse bloco Já sabe como é que é esse bloco Com o sorriso de alguém Que não se cansa Olha essa aqui Foi escrita pra você Todos os olhos de domingo Em frente à TV Na voz do povo todos vão cantando Aquela festa incrível Vovó tentando segurar o choro Ela sabe como foi difícil No meio do churrasco alguém pergunta assim De onde vem tanta inspiração? Não sei de onde vem, mas é o que me move Quem sabe um dia eu cante em horário nobre Pode deixar tudo aí, eu já volto pra arrumar Essa pilha de papéis São histórias pra contar, o vento espalhou na casa E o canção de esperança, um sorriso de alguém Que não se cansa Olha essa aqui, foi escrita pra você Todo esse rabisco um dia vamos ver No dia de domingo, em frente à TV Na voz do povo todos vão cantando Aquela festa incrível Vovó tentando segurar o choro Ela sabe como foi difícil No meio do churrasco alguém pergunta assim De onde vem tanta inspiração? Não sei de onde vem, mas é o que me move Quem sabe um dia eu cante em horário nobre Na voz do povo todos vão cantando Aquela festa incrível Vovó tentando segurar o choro Ela sabe como foi difícil No meio do churrasco alguém pergunta assim De onde vem tanta inspiração? Não sei de onde vem, mas é o que me move Quem sabe um dia eu cante em horário nobre É rapaziada, o sonho é difícil, a caminhada é longa Mas com muito trabalho e dedicação Um dia você chega lá, tá bom? A gente é prova disso, saímos de Brasília Tamo caminhando devagar, espero que vocês aponhem a gente, valeu? Tamo junto! Tamo junto! Essa é muito fácil, hein? Todo mundo conhece! Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou, nem me viu Nem me tocou, nem sentiu O amor nasceu E foi o fim pra nós dois Graças a Deus Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Nesse romance, esse amor Que pena que... Alô, Paulinho, vamos lá! Mas vou viver de novo uma paixão E dessa vez vou acertar Bem no coração e nunca mais vou errar Vou viver com você Quero prazer te amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar Vou viver com você Quero prazer te amar É tempo de aprender Eu... Olha a chuva caindo lá fora E a casa inteira é só pra gente Será que pode melhorar? Pra melhorar Chocolate quente Olha, tá tarde você ir embora, não é melhor você ficar Te presto uma roupa minha, se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos, vê a minha mente Vai que de repente, no melhor lugar do mundo No sofá da sala, energia surreal Aqui dentro, amor, lá fora temporal Olha, a chuva caindo lá fora, e a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar, pra melhorar? Você ir embora, não é melhor você ficar Te presto uma roupa minha, se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos, vê a minha mente A gente está pensando igual No sofá da sala, energia surreal Aqui dentro, amor, lá fora temporal Olha nos meus olhos, vê a minha mente Vai que de repente, no melhor lugar do mundo Beber no sofá da sala, energia surreal Aqui dentro, amor, lá fora temporal Ela mexe comigo Joga bola Pior que dançar Comentei com os amigos Minha outra metade Ela Ai, eu morro de amores por ela Vambora Sem tirar o pé do chão É porque o negócio tá aqui Ela mexe Ela mexe comigo E pior que não sabe Comentei com os amigos Minha outra metade Ela Ai, eu morro de amores por ela Vambora, bebê Eu não tenho samba nenhuma, velho Eu esqueço Nada E agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço? O caminho tá sem trasto, viu? Gustavo Góes Como é que eu vou fazer? Se o Ramon é perigoso Se o Jorge é duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha! Olha! Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha! Eu te peço perdão É o coração É o amor Eu vacilei Em não querer mudar Você me que avisou Queria terminar Queria terminar Queria terminar Sabe que eu Não tive a intenção De andar na contramão Mas resolvi parar Olha só Eu tenho meu defeito Mas eu vou dizer Que esse é meu jeito O que posso fazer? Eu sabe que eu te amo De verdade Oh! Além do mais Rola entre a gente Lá nos pavaleiro Será que tem certeza Do que vai fazer? É só melhor pensar Voltar atrás Logo eu Que bate de frente Com toda essa gente Que quis nos vencer Logo eu Que beleza, bebê Logo eu Logo eu Logo eu Que bate de frente Com toda essa gente Que quis nos vencer Logo eu Vem no teu jogo De termo e no fogo E o pior que é meu Logo eu Logo eu Logo eu Isso! Namorar aonde o sol se esconde E te dar um novo beijo doce Com saber de mel Voltar Sai De onde Não há nada melhor Nessa vida É do seu mar Um horizonte Pra você e eu Nosso romance Vejo o outro lado Nessa ponte Olhar Me seduz Mas ainda Aqui ó Tanto louco Pra ficar Contigo Eu prometo te amar Te dar meu paraíso Vamos Poder te dizer O que mais sonhava Nessa vida acontecer Vou te conhecer Vou te conhecer Agora que estamos juntos Vem pensar em te perder Só quero saber Se estar ao meu lado Irá te fazer feliz Só sei te dizer Estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Poder te dizer O que mais sonhava Nessa vida aconteceu Vou te conhecer Agora que estamos juntos Vem pensar em te perder Só quero saber Se estar ao meu lado Irá te fazer feliz Se estar ao meu lado Irá te fazer feliz Só sei te dizer Vem pensar em te perder 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 Não consigo Vem pensar em te perder Vem pensar em te perder Vem pensar em te perder Se tu safata cada vez que não está comigo Me lembro, fui seu abrigo Te protegi do perigo pra te guardar Inteira só pra mim Eu nunca pensei que um dia eu fosse ficar apaixonado assim por você O importante é que estou aqui e posso dizer Quando quiser, minha mulher é pro que deve ir No meu sonho só tem espaço pra nós dois O resto eu não quero nem saber Não deixe o prender, porra E aí? E aí? E aí? Alegria do pagode aí? Alegria do pagode aí? É esse amor da gente que provoca tanta confusão Às vezes causa medo Amor de adolescente, consequente que age sem pensar É isso mesmo, Gustavo? Vambora, bebê! Que paixão Me amarro nesse amor E esse amor quando é assim Só alegria Adoro o teu pelo que dela fosse assim Todo dia Me amarro nesse amor E esse amor quando é assim Só alegria Adoro o teu pelo que dela fosse assim Todo dia Todo dia Todo dia Até me acostumei com o seu amor Pra onde tem essa onda de calor A gente vive nesse vai e vem Acaba tudo bem Até me acostumei com o seu amor Pra onde tem essa onda de calor Aí! Sejam muito bem-vindos ao mundo do Ramon Delas É diferente de todas que me beijarão É diferente de todas que me beijarão É diferente no jeito de tocar É diferente no jeito de olhar É diferente desde quem quiser falar Meu coração achou o seu lugar Não tem porquê você Ai, bebê! No teu lugar é no meu coração Eu sempre apostei na relação a dois Pra muita gente o amor chegava a dois Quando a tua dois foi diferente Diferente A gente foi no infinito no olhar Eu achei graça quando veio me falar E o que você falou foi tudo que eu pensei Eu quero provar pro mundo Que tem duas vidas E o só querer meu Ramon Eu quero provar pro mundo Que tem duas vidas O amor é lindo Eu amo você Eu quero provar pro mundo Que tem duas vidas E o só querer meu Ramon Eu quero provar pro mundo Que tem duas vidas Eu amo você Balança Ai, bebê! Alô, Charlie! Vamos lá! Eu quis dizer você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ai, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estaria Ai, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone jamais Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Ei, você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só sobrou nós dois Agora só você e eu Só viajar Nem pega o passaporte Você me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Nosso amor Ninguém supera Isso é contado a uma novela O que é nessa luz E se cortar a luz A gente vai cantar A luz de vela Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Quero ter você Vai, vai, vai Você me traz sorte É o meu talismã Vambora, vambora, vambora E quando os boletos Vêm pra ficar sem o puto Mas a gente tem amor A gente tá no luto Um pagodinho pra esquecer Ouvindo é Se você é um funk Eu e você é um dói Doi, suco Você é a coisa Uma benfeita Feita nesse mundo É complicado Perfeitinho Tipo Ai, mundo É dia tipo de luta Dias de glória Só os loucos Sabem o que a gente Faz em um segundo Nosso amor Ninguém supera Isso é contado a uma novela O que é nessa luz E se cortar a luz A gente vai cantar A luz de vela Nosso amor Ninguém supera Isso é contado a uma novela O que é nessa luz E se cortar a luz Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Quero ter você Vai, vai, vai Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Quero ter você Vai, bebê Você me traz sorte É o meu talismo Sonho com você sentir a natureza Ter certeza pra onde vai e de onde vem Que beleza é lidar a pureza E sem medo de seguir o mal e bem vai Uh, 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 que beleza 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 Que beleza é saber seu nome Sua origem seu passado, seu futuro Que beleza é conhecer o desencanto É ver tudo bem mais claro Joga o balanço, vai, vai, vai Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Vamos lá Uh, 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 que beleza Vitória é Uh, 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 que beleza Abre a porta e vai entrando Felicidade vai brilhando o mundo Abre a porta e vai entrando Felicidade vai brilhar, vai Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Abre a porta e vai Que beleza Uh, 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 que beleza Que beleza, que beleza Uh, 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 que beleza Só quem gosta da FM Dia canta Uh, 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 que beleza 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 Beleza, que beleza Uh, 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 que beleza Que beleza Uh, 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 que beleza Gustavo Góes, vai me ver! Com vocês, Jorge Farias! Paulinho Félix, do Paneiro! E com vocês, o mais gostosozão! Muito obrigado! Alô, FM Dia, muito obrigado! Vomora, vomora, vomora! Alô, G.H., vomora, bebê! Vai, vai, vai! Valeu, geral, valeu, geral! Valeu, 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 valeu! Jogou balança! Viu, Maia? Alô, Larissa! Tchau, 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 tchau! Larissa Maidá, bebê! You and I, we were meant to be I feel it in my soul I feel it in my soul Feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole Broken made whole The world that tries to steal our hope The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breaks through I'm never letting go I'm never letting go Never ceasing Our love grows Ever increasing I won't let you go Hearts of fire Through and through Follow me I'll follow you We will pursue Everything together do Tests and trials Love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breaks through I'm never letting go Never ceasing All my life I give to you Love breaks through I'll never letting go Never ceasing Our love grows And love making faces